Aqui ó, segundo o rapaz aqui que tá mexendo Ele acha que o que tava travando era sujeira aqui Aí, ela tá bem arranhada aqui né, que eu acho que esse desgaste aqui com o passar do tempo Aqui também na camisa aqui ó Ele vai dar uma polida aqui e vai montar ela de volta e trocar o rolamento, beleza?